Com certeza você ouviu falar sobre a pele da Globo, você deve estar ouvindo aí. Estão querendo taxar serviços de streaming como Netflix, Amazon, a sua Netflix, a sua Amazon vai ficar mais caro, Disney, quer dizer, ia ficar, né? Taxar também então o YouTube, o pessoal que produz, mas a Globo, o serviço de streaming dos outros seria cobrado, mas o da Globo, o Globoplay, esse não seria taxado. É verdade isso, mas eu quero te mostrar o que está por trás. Mas eu vou te mostrar isso na própria PL, porque a pessoa da esquerda, eu vi uma matéria, ai, esses pessoal da direita, fake news, eu vou mostrar para vocês aqui a própria PL, cita a Globo lá até, e eu vou te mostrar por que a esquerda faz isso, o que está por trás sempre dessas coisas, né? Curta, comenta e se inscreva, bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá, eu vou começar mostrando para vocês um resumo da PL, e aí eu escolhi de propósito isso aqui, um jornal de esquerda, que a gente sabe, Metrópolis. Olha isso aqui, de propósito que eu estou escolhendo esses, hein? Relator propõe taxar streamings e YouTube, e isentar Globoplay. Hum, não é o relator? Deixa eu aumentar para vocês aqui. Relator do projeto, diz que regula, projeto de lei que regula serviços, tá, 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 tá. A tributação, o Globoplay, streaming que reúne produções da Globo, isso aqui é legal. Ao especificar serviço de televisão por aplicação da internet, categoria a ser tributado, o parecer de André Figueiredo... Ah, o relator é petista. O parecer de André Figueiredo diz que a definição não inclui serviços do tipo promovidos por concessionária de rádiofusão de sons e imagens como o Grupo Globo. Então o Grupo Globo, né, estaria de fora. E aí, olha que coisa. Vamos lá, isso aqui é um revista fórum. Tá dizendo que é mentira, que o pessoal da direita aí tá mentindo. E aí, ao ler aqui esse resumo, eu vou te mostrar já a PL, e aí você vai ver que é isso mesmo, não tá mentindo nada. Parlamentar de extrema-direita, tá lendo aí, ó. Extrema-direita. Doutrinação, controle... Quer ver? Ele tá dizendo que isso aqui é mentira, que o Eduardo Bolsonaro falou. Não sei se vocês vão conseguir ler bem, mas... Ou seja, ao abrir Netflix, a tela inicial não vai te sugerir conteúdos de acordo com as suas preferências, mas sim conteúdos desses grupos dominados pela esquerda. Sim, é verdade, eu li o projeto. É verdade, eu vou mostrar só alguns trechos, mas você pode ler, vou te mostrar aqui o projeto, você pode ler na sua casa. Ele tá falando a verdade, eu li o projeto. Porque lá no artigo, acho que é o 7, o artigo 7. Não lembro exatamente o artigo. Mas que diz que vai ter que colocar conteúdo até 20%, dependendo do tamanho do streaming, eles serão obrigados a colocar até 20% de conteúdo nacional. E esse conteúdo nacional é dominado por essa esquerda. É verdade o que ele tá falando. Então, seu filho será... E aí a gente tem que colocar em destaque ainda. Tá lá na PL, eu li. O cara... Pô! Vamos lá. Vai ficar mais caro esse stream... Ô gente, alguém falou que um dia eu falei palavrão aqui. Pô de... P.O. Pô! Aqui na minha região é pô. Pô, tá bom? Pelo amor de Deus. Poxa! Ah, e a cereja do bolo, a Globo ficará isenta. E aí o cara aqui explica. Não, não é nada disso. O que que vai ter, ó? Vamos lá. Olha aqui, ó. O cara explicando. E é verdade, ó. O projeto será aprovado, ele estabelece que até 20% do total do catálogo de ofertas ofertados pelas plataformas tem que ser produção brasileira. Isso é verdade. Isso aqui é verdade. Então, é isso mesmo. Você não acha horrível isso? Tem que obrigar a gente a... A gente vai ter que agora ser obrigado a ter no meu streaming 20% de conteúdo de algo que eu nem quero. Ah, vai te catar, meu. Ah, o projeto de lei também determina que o serviço de streaming realize repasses. Ou seja, vai cobrar os streamings e vai pra... E aí o dinheiro vai pra onde? Vai lá pra... Acho que é pra Ancine. Mas enfim, é o órgão do governo. E aí o órgão do governo é que vai distribuir. É sempre esse papinho. Aí pega dinheiro e o dinheiro vai pro... Pra esses políticos. E aí o povo tem que fazer o quê? Politicagem pra conseguir esse dinheiro. Aí vai ter artistinha fazendo... Cantando, defendendo o Lulim, alguma coisa nesse sentido, entendeu? É sempre assim. É sempre assim. Como vai funcionar esse repasse? Ele fala aqui. Mas enfim. E aí ele... Enfim, ó. Essa frase aqui resume bem, ó. Por fim, o que o projeto de lei propõe é uma regulamentação do serviço de streaming e proteção à produção nacional. É isso mesmo. Tá lá no... Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Pastor, mas isso não é ruim? É ruim. Proteção à produção nacional. Vou te explicar agora. Esse papinho de proteger o mercado nacional. Isso é uma desgraça. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Esse é o projeto, né? De lei. Foi apresentado em 2017 pelo Paulo Teixeira aí, petista. Então só pra resumir o negócio, vamos lá no artigo 7. Sétimo. Olha lá, ó. Esse eu aumento um pouquinho aqui pra vocês. Oferta de seleção de conteúdo. O catálogo de títulos ofertados por provedora de conteúdo, a Netflix, por exemplo, deverá incluir um número de títulos produzidos por produtora brasileira. Tem que ser obrigado. Determinado por quem? Pela Ancine. Então aí o governo, não é coisa de gente comunista, o governo vai determinar o que você vai assistir. Ó, 20%. Pode chegar até 20%, dependendo do tamanho da plataforma, do streaming. O governo é que vai determinar então agora. Olha que coisa. Dessa cota, será, enfim. A cota estabelecida no caput deverá ter caráter progressivo e tal. Isso aqui, ó. Então, no total, não sendo inferior a 2%, para empresas com receita bruta até 3,6 milhões e tendo como patamar mínimo 20% para empresas com receita anual de 70 milhões. Ou seja, empresas grandes, no mínimo, vão ter que ser obrigadas a colocar 20% de conteúdo nacional dessa galera canhota aí. É isso. No mínimo 20%. Então, olha que coisa, né? Mas aí, olha, eu vou aqui pra justificação. Olha a justificação que eles dão para fazer a lei. Quer ver, ó? Vamos lá para o finalzinho. Aí eles citam a Rede Globo. Justificação. O mercado de conteúdo audiovisual fornecido por demanda, conhecido comercialmente como vídeo on demand. Né? Essas plataformas de streaming aí. Vem crescendo rapidamente. Netflix, Disney, por aí vai. Marcas brasileiras como Now, da NET. Ou serviços da Globo. Engraçado, né? Que esse cara aqui já nem mencionou isso, né? Que a Globo é ser isenta. E seus canais convivem com ofertas de empresas globais como a Netflix. Essas empresas, Netflix, Vimeo e por aí vai, vem ganhando mercado rapidamente. E competem com outros segmentos da mídia audiovisual. A exemplo da televisão aberta e do serviço por assinatura. Sem estar sujeitas às obrigações equiparábeis. Olha o que ele está dizendo. Netflix e essa galera, eles estão competindo com a Globo. Só que eles não pagam tantos impostos como a Globo paga. É isso que eles estão querendo dizer. Há uma luta aí, só que não está sendo justa. É isso que eles estão dizendo aqui. E aí a gente vai fazer essa luta mais justa. Vamos taxar aí essas empresas. Empresas. Que coisa, né? É isso que eles estão dizendo aí. Ora, o negócio aqui é muito simples. A competição não está justa. Vamos fazer o quê? Taxar, cobrar o brasileiro. Porque assim, vai ficar para nós a conta sempre. Se a competição não está justa, diminui os impostos. Normalmente. Torne as empresas brasileiras competitivas. Mas a verdade do que está por trás disso se chama protecionismo. Essa é a verdade. Como eles mesmo estão dizendo aqui, explicitamente. Eles estão dizendo aqui, explicitamente. A gente tem que proteger o nosso mercado. Está vendo a Globo? Não está conseguindo competir. Então vamos proteger a Rede Globo. É o que eles estão dizendo ali. O que é protecionismo? Essa ideia de que você protege uma empresa, no caso brasileira, encarecendo o serviço para todo mundo. Você salva uma empresa ao preço de empobrecer o restante do país. Eu vou explicar por meio de uma analogia aí. Imagine que uma empresa brasileira fabrique guarda-chuva e os vende a R$15. Mas tem uma empresa francesa que fabrica o mesmo e vende a R$10. E melhor. O da empresa francesa é bem melhor que o da empresa brasileira. Além de ser R$10, ele é bem melhor. Por isso, a empresa brasileira vai falir? É óbvio. Meu emprego serão perdidos, diz o político que ama você. Então, o que o governo amoroso faz? Ele faz com que a empresa estrangeira esteja sujeita a obrigações equiparáveis. Ou seja, deixe o produto estrangeiro mais caro por meio de tributação, imposto. Mas quem compra o produto estrangeiro? Você. Ou seja, com a taxação, o guarda-chuva francês, que antes você pagava R$10, agora você pode pagar R$17, R$20. E aí, o guarda-chuva brasileiro que é ruim, está R$15. O guarda-chuva francês, que é bom, está R$20. Você é obrigado a pagar mais. Antes você pagava R$10. Agora você terá que pagar R$15 pelo guarda-chuva ruim da empresa brasileira ou R$20, R$17, pelo guarda-chuva bom francês. Você empobreceu. Salvaram-se mil empregos da fábrica de guarda-chuva brasileira ao custo de que você e eu nos tornássemos mais pobres. Você, com R$5 a mais ou até R$10 a mais, antes pagava R$10, agora tem que pagar R$20, então você tem R$10 a menos na sua mão. Você usaria esse R$10 para outra coisa. Por exemplo, um brigadeiro. Antes você comprava um guarda-chuva por R$10. Agora você compra por R$20. Ou seja, antes você pagava R$10 e tinha mais R$10 na mão. Você ia lá e comprava, por exemplo, um brigadeiro. Manter, portanto, o emprego do fabricante incompetente de guarda-chuvas brasileiro tirou o emprego do fabricante de brigadeiro. Então esse papo de proteger o mercado nacional, na verdade é o seguinte, empresas incompetentes não conseguem competir. Então elas se aproximam de um político e dizem, ajudem-nos. E o político vai lá e faz uma lei para tornar o serviço das empresas concorrentes estrangeiras mais caros, salva-se aquela empresa, a empresa brasileira, ao custo de empobrecer o resto do país. A justificativa aqui da PL está dizendo isso. As condições de competição não estão justas. Isso acontece o tempo todo, o brechite lá, lembra? Uber versus táxi. Mesma coisa. Não, 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 não está justo o que o Uber está fazendo. Ou você então diminui a taxação dos táxis, ou então elimina isso e todo mundo vira Uber. E aí fica barato para todo mundo. Mas espera aí, nós vamos salvar o emprego de um ao custo de encarecer a vida de todo mundo. E essa que é a questão. No final você não elimina o emprego, você tira o emprego obsoleto. Você tira o emprego obsoleto. Você tira esse emprego aqui caro e faz com que essa pessoa... Porque veja bem, se você gastava 100 reais de táxi, e aí você vai gastar o mesmo produto no Uber, 10, 15 reais que seja, você terá 80 reais a mais na sua mão. Você vai fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então esse táxi aqui, esse cara do táxi, ele vai fazer outra coisa. Ele vai perder esse emprego inútil, que agora se tornou inútil por conta da inovação tecnológica, e ele vai parar um outro emprego. Porque você vai continuar com os 85 na mão, você vai gastar em algum lugar. E é isso que as pessoas não entendem. Quem ensina bem isso é o autor do livro Economia em uma única lição. Recomendo que você leia. Mas enfim, é isso então, gente. É isso. A ideia é protecionismo. Proteger uma empresa ao ponto de tornar caro o produto pra todo mundo. A gente se torna mais pobre, e essa empresa aqui, no caso a Globo, mais rica. E aí, a gente encerra assim. Tá vendo a importância da internet? Foi por conta dela que esse negócio não passou. Porque era pra ser voltada, foi apresentada em 2017, mas ontem que estava lá pra ser votada em caráter de urgência. E eu ouvi, não sei se é verdade, mas eu ouvi que eles já tinham os votos pra isso. Como, né? Como que eles conseguem esses votos pra isso? Mas enfim. Mas tá vendo aí a importância da internet? Por isso eles querem regular a internet. E aí, tá vendo a importância também de a população ouvir isso? Porque ouviram dos deputados de direita e soltaram isso, disseminaram aí. E aí os políticos ficam com medo. E aí tiraram a PL pra que ia ser votada, eles tiraram da pauta. Tá vendo a importância da internet? Tá vendo a importância de o povo pressionar? O povo. O tempo todo. Eu mesmo, na hora, já liguei pra um assessor de um deputado e falei, ó, tá vendo isso aí? O deputado vai votar a favor ou contra? Tá vendo a importância? Então antigamente a gente ficava aí, né? Ai, que eu não me envolvo com política. Aí a gente não se envolve, aí a esquerda se envolve, toma conta de tudo e mata a gente depois. E aí, o que adianta? Então a gente tem que se envolver sim. Eles não são nossos representantes? Então, representam o que a gente quer. Então nós não podemos aceitar essas besteiras, porque garanto que... Quem quer isso aí? Pagar mais caro na Netflix? Qual brasileiro quer isso? Ao preço de salvar a Rede Grupo. Qual brasileiro quer isso? Ninguém quer. Mas aí eles querem lá passar o negocinho lá, engolindo lá todo mundo, só pra taxar mais a gente aí. Então entenderam aí protecionismo, tentei explicar o que é isso. E mostraram a importância da internet e da pressão popular. O que você achou desse vídeo? Deixa um comentário aqui. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.